O gol da vitória veio nos descontos, corner cabeçada de Toninho e o desvio providencial na perna de Escurinho, Palmeiras 2 a 1. O Flamengo agora está tranquilo na liderança do grupo F, com a vitória de 2 a 1 afastou a portuguesa. A jogada é ensaiada que tem dado certo nos últimos jogos, Tita cobrou a falta para Carpegiani, que encobriu a barreira, Júnior entrou livre e chutou contra a saída de Moacir, Mengo 1 a 0. O novato Lino fez boa jogada pela direita e deu a bola para Tita, que trocou de pé e acertou um bom chute de esquerda, 2 a 0. Depois do passe longo de Nelsinho, Tata ganhou no corpo de Rondinelli, foi a linha de fundo e cruzou, Cantarelli e Dequinha ficaram perdidos e Enéas foi mais rápido do que Merica, 2 a 1. Em Curitiba, um jogo de bonitos gols e a vitória do Atlético Paranaense, 3 a 1 no Maringá. Troca de bola entre Lote, Neidias e Catinha, cruzamento alto sobre a área e acerteira a cabeçada de Bira Lopes, Atlético 1 a 0. Catinha sofreu falta, mas Bira Lopes levou vantagem e devolveu a bola para Catinha. Novo cruzamento e agora completado com um sem pulo sensacional de Rota, 2 a 0. Gol de honra do Maringá, gol de raça, Lula estava sozinho contra toda a defesa do Atlético, recebeu duas faltas e continuou em frente, mesmo desequilibrado acertou violento chute no ângulo. Didi foi brincar, Bira Lopes tirou a bola dele, passou a Aladim, que tocou de primeira para Ferretti. O Grandalhão esperou a saída do goleiro e tocou com calma no canto. O Botafogo ameaça a liderança do Vasco no grupo D, fez três pontos hoje contra o Vitória na Bahia, 3 a 0. Paulo César, que voltou ao time, lançou o deck, ganhou o do beck na corrida, driblou o goleiro Gerson e tocou para marcar, 1 a 0. Mendonça cruzou aberto da esquerda, João Paulo cabeceou para a área, o zagueiro do Vitória se complicou e a bola ficou quicando para Nilson Dias encher o pé. Repare, Paulo César e Nilson Dias entraram na área trocando passes. Nilson ainda tirou o goleiro da jogada, antes de fazer 3 a 0 e ir festejar com a torcida do Botafogo, que foi a Salvador. O Grêmio deixou o Coritiba fazer um gol no fim e não ganhou os três pontos, 3 a 1. Éder cobrou o corner com violência e a defesa do Coritiba deixou Ladinho livre na pequena área. Foi só desviar de cabeça para o gol, Grêmio 1 a 0. Ladinho passou a Éder, que cruzou por cima da defesa para Everaldo, que entrou livre e marcou o segundo gol. Éder trocou de posição com Tadeu, ele entregou a bola. Tadeu cruzou para outra ponta onde estava Tarciso, que driblou o beck para dentro e chutou forte de esquerda. 3 a 0. Cruzamento da direita não levava a perigo, mas a Nilson fez falta em Cassiá. Ganhou a jogada e como o juiz nada marcou, ele pôde fazer o gol de honra do Coritiba. O Vila Nova de Minas resistiu, mas acabou perdendo para o Cruzeiro no Mineirão, 1 a 0. Nelinho centrou com efeito, a defesa aliviou e Joãozinho emendou rasteiro. Veja o gol da vitória. O Náutico fez gol de todo jeito, de bola parada, de bola em movimento e goleou o América Mineiro em Recife. 4 a 0. Darcy de pênalti fez 1 a 0 o Náutico. O lateral esquerdo, Jorge Luiz, acertou bem esse chute em cobrança de falta. A bola foi na gaveta, 2 a 0. Boa jogada pela esquerda, o cruzamento e a cabeçada de Chico Fraga, que bateu no chão encobrindo o goleiro, 3 a 0. Outro cruzamento da esquerda, o goleiro do América saiu atordoado. Didi Duarte, com muita categoria, tocou por cima, enquanto os beques do América tentavam inutilmente salvar de cabeça. Primeiro jogo sem o artilheiro Roberto. Mesmo assim, o Vasco venceu em volta redonda, 3 a 0. Marco Antônio ganhou a bola na linha de fundo. Deu a Paulo César, que cruzou. Guina brigou muito e conseguiu passar a Elinho, que mesmo livre, ainda teve de brigar também para que a bola entrasse. Zé Mário deu a Paulinho, que tabelou com a Elinho e recebeu de volta já dentro da área. Paulinho ainda teve calma para driblar Miguel e tocar para o gol vazio. Gols nacionais e internacionais, gols bonitos, gols esquisitos. Decisão na Escócia, goleadas fantásticas de São Paulo e de Portuguesa. Estranho 4 a 3 no Cruzeiro, empates de Vasco e Santos. Vamos aos gols. Decisão da Copa da Escócia ontem à tarde no Hampton Park. O Rangers, que já era o campeão nacional, ficou com a Copa. Um centro de Russell, desvio de cabeça de Ali McDonnell, apenas o bastante para complicar o goleiro. Centro da direita, cabeçada perfeita de Willie Johnston, o jogador do ano na Escócia. O gol de hora do Aberdeen, um gol muito louco. O goleiro McLeod faz golpe de vista, o chute torto de Richie raspa o travessão e entra com o McLeod pendurado no travessão, repare. O Vasco parecia que ia ganhar, fez 1 a 0, estava em seu campo, mas acabou empatando com a vitória da Bahia. 1 a 1. Um passe longo de Orlando para Paulinho, que se livrou bem do beck e rolou para Paulo César fazer 1 a 0. Falta na intermediária, bola rolada para Joel, que chutou fraco, mas Mazzaropi aceitou o frango. 1 a 1 em São Januário. O São Paulo fez 6 gols e o Botafogo 2, numa das goleadas paulistas de hoje na Copa Brasil. Milton abriu a contagem para o São Paulo recebendo o lançamento de Neca. De nada adiantou a saída do goleiro Aguilera. O Botafogo de Ribeirão Preto empatou logo, Wilson chutou, Dario rebateu e o próprio Wilson Campos marcou. O segundo do São Paulo também foi marcado por Milton. De cabeça, ele colocou no canto após a cobrança de falta de Bezerra. Tabela entre Milton e Dario Pereira. E Zequinha fez São Paulo 3 a 1. Quarto gol do São Paulo, lançamento de Viana para Neca, que entrou sozinho para marcar. O segundo gol do Botafogo, chute de Arlindo de fora da área. Mirandinha fez 2 gols. No primeiro, Zequinha chutou, o goleiro rebateu e o centroavante marcou de Canela. O segundo de Mirandinha, lançamento de Pérez e Miranda chutou por cima do goleiro. Em Belo Horizonte, gol para todo lado. O Cruzeiro venceu o Botafogo da Paraíba por 4 a 3. Eri Velto fez o primeiro dos sete gols, aproveitando o lançamento de Roberto César. O Botafogo empatou com o gol contra de Moraes, aos 34 minutos. Joãozinho correu sozinho para receber o lançamento de Flamarion. E não adiantou o goleiro segurá-lo. Cruzeiro 2 a 1. O terceiro do Cruzeiro foi Dely Mendes, aproveitando a jogada de Joãozinho. Chico Alves fez o segundo do Botafogo no finalzinho do primeiro tempo. Sexto gol da partida e quarto do Cruzeiro, Roberto César, na falha do zagueiro Vandinho, que atrasou muito mal. Moraes cometeu o pênalti contra o Cruzeiro. E, de novo, Chico Alves diminuiu a diferença, cobrando bem a penalidade. No final, Cruzeiro 4, Botafogo da Paraíba 3. Em Goiânia, o Vila Nova marcou o primeiro e até dominou o jogo, mas o Santos conseguiu empatar 1 a 1. Egílio levanta a bola para a área e o zagueiro Zé Luiz cabeceia para fazer o gol do Vila. O Santos empatou com uma jogada de Newton Batata pela direita. Ele entregou para Hilton Lira e recebeu de volta para cruzar. Juari não alcançou, mas João Paulo chegou em tempo para marcar. O América se recuperou depois de vários jogos ruins. Venceu o Fluminense no Maracanã por 2 a 0. Um gol logo de saída, lançamento longo para Reinaldo, que driblou o goleiro Wendel e marcou por cobertura. O ataque do América, uma troca de passes, um chute forte que o Wendel apenas rebate. Mario no rebote faz 2 a 0. Outra goleada em São Paulo, esta comandada por Enéas, que marcou 3 no 6 a 0 da portuguesa no fast. A goleada começou cedo, começou com este gol de Enéas, claro. Segundo gol da portuguesa no fast, novamente Enéas. Triangulação, Eloy, Enéas e Camargo. Terceiro gol, marcado por Camargo, número 11. Maldo centrou, o goleiro soltou e Eloy, sem pulo, marcou o quarto gol, 4 a 0. O quinto foi de pênalti. Enéas sofreu o pênalti e foi ele mesmo quem cobrou. O sexto da portuguesa, Eloy, roubou a bola da defesa do fast e quase entrou com bola e tudo. Final, 6 a 0. O Flamengo fez mais dois pontos ao derrotar o 15 de novembro em Piracicaba, 2 a 1. Logo aos dois minutos de jogo, o Flamengo fez o primeiro. O Júnior recebeu na entrada da área e chutou com violência. O 15 de Piracicaba empatou aos 6 do segundo tempo. O lateral, Nenê, avançou pela direita e marcou. Faltando três minutos para acabar, numa jogada de contra-ataque, Tita chutou forte de fora da área e fez 2 a 1 o Flamengo. E mais uma goleada, esta no Recife. Quatro gols e um show do ponta-direita, Fumanchu. Fumanchu entra pela direita e chuta com força, 1 a 0. Novamente Fumanchu, agora pela esquerda. Posição duvidosa. Terceiro gol do Santa Cruz no Campinense. Terceiro de Fumanchu. Quarto gol, pênalti a favor do Santa Cruz. Quem bate? Ó, Fumanchu. Quinto gol. Passe de Fumanchu, gol de Joãozinho. No sexto, Jadir senta. Fumanchu pula, mas quem marca é carrasco. Lançamento feito. Olha! O Botafogo do Rio completou 39 jogos sem perder. Empatou com o Guarani, 1 a 1. Dé levou a bola pela esquerda e tocou para a área. Nilson Dias dominou mal. Cremilson aproveitou e fez o gol do Botafogo. Zenon, de falta, empatou para o Guarani. O goleiro Zé Carlos não teve chance de defesa. O Fortaleza deu de 3 a 0 no Flamengo do Piauí. O jogo fácil. Da costa, centrou da esquerda. A bola quicou na linha da área e subiu. Peribaldo fez o primeiro do Fortaleza. Celso pegou um rebote da defesa do Flamengo. Tabelou com o Paulo Maurício e marcou o segundo gol. A bola ainda bateu na trave. Agora o terceiro do Fortaleza. No chute cruzado de Paulo Maurício, na linha de fundo. Um frango do goleiro Indemburgo que botou a bola para dentro. Repare. O Curitiba derrotou o Caxias na capital do Paraná. 2 a 0. Vejam a falha do goleiro Jair do Caxias no primeiro gol do Curitiba. Chute de Norivaldo, meio da rua. Mugui entrou pela esquerda e chutou. O goleiro Jair largou a bola. Liminha sozinho marcou o segundo do Curitiba. O Confiança resistiu, mas o Bahia venceu. 1 a 0 em Salvador. O Washington Luiz levou a bola para dentro da área e sofreu um pênalti. Foi um rapa por trás. Douglas bateu com calma. Gol do Bahia. O Corinthians ganhou bem do Vila Nova em São Paulo. 3 a 0. Geraldão marcou o primeiro do Corinthians. Recebeu de Adãozinho, esperou a saída do goleiro e tocou para o gol. Golaço de Palinha, o segundo do Corinthians. Chute de longe no ângulo do gol do Vila Nova. Romeu tocou para Russo. Palinha fez o corta-luz. Russo jogou a bola para Vaguinho e não quis tirar o gol do companheiro. Reparem, só abriu os braços e deixou a bola entrar. O eficiente Ziza e o garoto Kleber fizeram a festa no Mineirão. Atlético 5 ABC 0. Primeiro gol, Ziza escapou pela esquerda e com o pé trocado cruzou com categoria. Danival completou com muita tranquilidade. Segundo gol, Kleber foi agarrado e derrubado dentro da área. Na cobrança do pênalti, Ziza foi perfeito, mandando o goleiro para o outro lado. Terceiro gol, deslocado pela esquerda, Kleber fez boa jogada e cruzou alto. O pequeno Serginho subiu muito e de cabeça marcou o seu gol. Quarto gol, Marinho cruzou da direita. Kleber se abaixou para cabecear, surpreendendo o goleiro. Quinto gol, Marinho virou o jogo da direita para a esquerda e a bola foi parar nos pés de Ziza, que entrou rápido e chutou com violência. No Morumbi, a tarde foi toda de um goleiro. Ele começou salvando o motoclube, mas depois acabou enterrando o time. São Paulo 2 a 0. Milton deu um tranco no zagueiro do moto e os dois caíram, mas o juiz deu pênalti. Antenor cobrou com violência e o goleiro defendeu espetacularmente. Cruzamento alto de Zequinha. Teodoro entrou rápido, mas quem cabeceou a bola foi Milton. O goleiro vacilou e a bola entrou lentamente. Depois de boa jogada no ataque do São Paulo, Daíl Pereira entrou na área, mas foi calçado na hora do chute. O goleiro defendeu como quis, mas inexplicavelmente soltou a bola nos pés de Milton. A seleção gaúcha que joga contra a seleção brasileira, quinta-feira em Porto Alegre, empatou hoje com a seleção do México, 1 a 1. A equipe gaúcha marcou primeiro. Éder desceu pela esquerda e cruzou mais do que chutou. O goleiro mexicano falhou lamentavelmente. Agora o gol do México, descida do lateral direito, centro rasteiro e o pé direito de Hugo Sanchez, batendo o goleiro Corvo. Agora gols do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada da segunda fase. No Morumbi, os times de maiores torcidas do Brasil. No campo, tudo igual. Corinthians 1, Flamengo 1. Adílio fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. Carpegiani escorregou, mas ainda conseguiu desviar a bola para Radar, que já voltou ao time marcando gol. Rondinelli rebateu mal. A bola sobrou na direita. Vaguinho e Russo atrasaram para Cláudio Mineiro, que centrou alto. No meio da confusão, Rui Rey foi mais rápido, 1 a 1. No Maracanã, muitos gols perdidos. Mas o Fluminense fez pelo menos 1, 1 a 0 no Santos. Lançamento longo de Marinho para Luiz Carlos, que deixou a bola para Zezé. O Ponta cruzou rapidamente para a área. Robertinho mergulhou e, de cabeça, marcou o único gol do jogo. No Mineirão, o Cruzeiro perdeu um pênalti e não ganhou do maior rival. 0 a 0 com o Atlético. Eli Mendes lançou para Roberto César, que passou por Zé Preta e foi derrubado. Erivelto cobrou o pênalti, mas João Leite defendeu. E Ivan Tuir comemorou agredindo o adversário. Em Curitiba, um clássico paranaense no grupo dos perdedores. Vitória do Colorado, 3 a 2 no Maringá. Freitas recebeu de Assis e fez o que todo ponta deve fazer. Foi a linha de fundo e cruzou para a rápida entrada de Itamar. Maringá, 1 a 0. Manguito cortou mal o cruzamento. Elinho se aproveitou, batou a bola na coxa e chutou de fora da área, 1 a 1. Nivaldo tocou para Itamar, que passou por 2 e devolveu a Nivaldo, já dentro da área. O chute saiu cruzado. Maringá, 2 a 1. César recebeu de buião, driblou o beque para dentro e chutou com o pé trocado de esquerda. O goleiro vacilou e o Colorado empatou de novo. O chute saiu cruzado.